Doutor Gilberto Nathalie Bom dia a todos e todos Bom 2010 para todo mundo Recomprimentar o governador Serra Recomprimentar o prefeito Kassab A subprefeita Sonia E dizer em uma palavra aqui Em 2013 eu era presidente da comissão de saúde da Câmara Municipal E fui procurado por uma comissão da comunidade da Vila Leopoldina Comandadas pela Glaucia, que está quietinha ali E pelo professor Marlos Lima, que também está aqui entre nós Que é um diretor do Colégio Santo Ivo E eles reclamavam muito da usina de compostagem da Lapa Que estava atrapalhando a vida da Vila Leopoldina E a vida da comunidade Nós nos integramos a essa luta, a essa reivindicação E com muita mobilização popular, a imprensa Nós conseguimos em 2004 que a prefeitura encerrasse os trabalhos Da usina de compostagem que realmente poluía a região E foi sugerido numa discussão com a comunidade Que se transformasse simbolicamente aquele terreno da usina De 60 mil metros num parque Seria um desafio para a cidade de São Paulo Para todos nós Transformar o lugar que era uma operadora de nicho num parque E como a família do Orlando e o Orlando viveram aqui muitos anos Vivem aqui, vivem aqui É que esse parque tomasse o nome de Parque Orlando de Lasboros Nós fizemos um projeto de lei na Câmara Foi aprovado, um projeto autorizativo O prefeito José Serra, na época, sancionou o projeto E começou então o trabalho para a construção do parque Que teria 60 mil metros Eu fico extremamente feliz por ter tido a oportunidade E agradeço muito a comunidade da Lapa E agradeço também ao governador Serra Ao prefeito Caçal E a toda a equipe envolvida nisso Que é muito grande Da parte do Estado também A Estela Que também nos ajudou muito E tem nos ajudado muito Fico muito grato pela oportunidade De participar do momento histórico Do governador Serra Do prefeito Caçal Isso é histórico para a região É histórico para a cidade E pela homenagem que será prestada A Orlando de Lasboros Que junto com seus irmãos O Cláudio e o Leonardo Nós fizemos aula na Escola Paulista de Medicina Em 1970 Na medicina preventiva Com os irmãos de Lasboros Particularmente o Orlando Que tinham o projeto Xingu Eu acho que o mundo inteiro Fica agradecido De São Paulo poder homenagear Esse grande brasileiro E dar para o nosso instituto Parabéns, governador Parabéns, prefeito Parabéns a todos que participaram Muito obrigado Bom dia a todos Bom dia governador Zola Serra Prefeito Gilberto Caçal Vereador Gilberto Matalinho E demais autoridades Que tanto participaram E também membros da comunidade Lapianato Tanto participaram Na criação deste parque Que presenteia A região da Lapa E que ao mesmo tempo Faz o resgate Da apoiação histórica De um brasileiro Que há muitos anos Postulava valores Que hoje vem a baila Como muito bem mencionaram Os secretários Francisco Graziano E Eduardo Jorge Vejam Valores voltados Ao meio ambiente E a preservação De uma sociedade Multicultural De uma sociedade plural É algo que perpassou A trajetória Dos irmãos de Lasboros Eu agradeço Na pessoa Do governador Do prefeito Vereador Gilberto Matalini Que caminhou conosco Durante todo este processo Esta iniciativa Que presenteia A região toda da Lapa E que resgata Ao mesmo tempo Valores Que hoje Começam cada vez mais Se impor Como necessários Muito obrigado Eu quero Cumprimentar Todos a prefeitura Que tiveram uma atuação Muito importante Neste processo Muito importante Ao lado da comunidade Querendo Que este parque Tivesse as suas portas abertas O vereador Matalini A frente deste movimento Sempre muito presente E Que ao longo do caminho Teve a feliz iniciativa De também Associar Ao nome O nome dessa área Associar essa área Ao nome do querido Orlando Vilas Boas Porque Orlando Vilas Boas Merece essa homenagem Ele que teve E tem Tanto serviço De relevância Prestado ao nosso país O prefeito Gilberto Cassabi O Gilberto Natalini Que é autor Da lei Que criou o parque Por mais Esta iniciativa Na área ambiental Temos trabalhado Com uma parceria Muito grande Estado e prefeitura E este parque Simboliza Muito bem Esta parceria Muito obrigado 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 Obrigado